Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Vamos fazer a letra G no A? Coloca o dedinho para cima, vira, desce, vira, sobe e faz um tracinho. É a letra G. Boa, letra G! Tchau, letra G! E agora nós vamos descobrir, será que a letra G, ela mora sozinha? Não! A letra G, ela tem uma família. Uma família? Tem sim! Lá na casinha da letra G, olha aqui a casinha da letra G, ela mora com a família, que é a família silábica do G. Vamos descobrir quem é? Quando eu pego a letra G e eu coloco ela com a vogal A, eu formo qual sílaba? Gá! Gá! Gá de gato, gá de galinha, gá de gato, brincando com a galinha. Gá já é de gongu, gá já é de gongu. Ah, tia Thaís, então gá de quem? Uma palavra com gá. Gato! Vamos escrever a palavra gato? Vamos juntar a sílaba gá, mais a sílaba tó. E aí eu vou formar gato. Isso aí! Depois da sílaba gá, tem qual a sílaba? Gê! Com a letrinha E, eu formo a sílaba gê. Gê é de gelo, gê de gelatina, gê é de gelo, se sobe de gelatina. Gá já é de gongu, gá já é de gongu. Então, vamos escrever uma palavrinha com a sílaba gê. Gê é de gelo, quando eu coloco gê, mais e, formo gê. E para escrever gelo, eu coloco a sílaba l-o. Gê-ló! Isso aí! Depois da sílaba gê, vem a sílaba... Letra gê, mais a vogal i, forma... Gê! Gê, 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 Gê Mais a sílaba FÁ e aí eu vou formar a palavrinha GIRAFA, é isso aí. Depois da sílaba GI, eu vou pegar a letra G com a vogal O e vou formar GÓ. Olha, então vocês ouviram da musiquinha? GÓ de GORILA, GORILA, escreve a sílaba GÓ, mais a sílaba RI, mais a sílaba LA. E eu vou formar a palavrinha GORILA. E por último, lá na casinha da letra G, mora a sílaba GU, é a letra G, mais a vogal U. O de Guaraná, 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 o de Guaraná. Aê! E com a sílaba GU, nós escrevemos Guaraná, mas também nós vamos escrever o nome de um amiguinho. GUSTAVO! Com a sílaba GUS, tem um S, ó, GUS, mais a sílaba TÁ, mais a sílaba VÓ. GUSTAVO! Então, agora vamos repetir? Quem é a família silábica, coloca aqui a mãozinha no queixo, para a gente entender o som que a gente faz. GÁ, GÉ, GI, GÓ, U. Agora, só vocês. GÁ, GÉ, GI, GÓ, GÚ! Aê! Isso aí! Parabéns, turminha! E agora... O que será, o que será, o que será que tem aqui? Muito bem! Lupe, vai pegar o que tem aqui. Vamos lá, Lupe? Vamos, tia Thaís! Vamos lá! Aham! Olha, criançada, o que eu tirei aqui? Eu tirei uma ficha com várias imagens e palavras que começam com a letra G. Eu também vou estudar com vocês a família silábica da letra G. Tia Thaís, você pode me ajudar a ler essas palavras? Claro que sim, Lupe! Então, vamos ver quais são essas palavrinhas que começam com G. Eu vou falar e vocês vão repetir, combinado? Então, vamos lá! Primeira palavra que tem aqui é galinha, galo, galho, gaiola, gaita, garfo, gaveta. Garrafa, garrafa, gato, gota, gola, golfinho, girafa, goiaba, gordo, gelo, gelo. Galatina, geléia, geladeira e giz. Muito bem! Então, hoje nós aprendemos a letra G e a sua família silábica. E agora, olha só o que vocês vão fazer na casa de vocês. Vocês vão pegar uma folha e vocês vão recortar e colar palavras com a letra G aqui na primeira folha, tá bom? Depois, vocês vão pegar outra folha e vocês vão escrever a família silábica da letra G. E do lado, vocês vão escrever palavras com a letra G, com a ajuda aí de alguém, de um adulto que esteja auxiliando vocês. E lá no nosso livro digital, vocês vão poder encontrar essa musiquinha que a gente acabou de escutar aqui da família da letra G. Ok? Vocês entenderam nossa aulinha de hoje? Eu espero que sim! Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando também lá no nosso livro digital por mensagem, tá bom? Um beijo, turma! E até a nossa próxima videoaula! Tchau! Tchau!